O general de exército Joaquim Silva e Luna é o 13º diretor-geral brasileiro de Itaipu e o 3º militar no cargo. Ex-ministro da Defesa, ele foi indicado pelo ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque. Em seu discurso de posse, Silva e Luna falou sobre mudanças a curto prazo para aprimorar a trajetória de sucesso da hidrelétrica. Itaipu Binacional é a maior geradora de energia limpa e renovável do mundo, papel que foi ressaltado pelo ministro de Minas e Energia. A usina pertence ao Brasil e ao Paraguai. Pelo acordo, os países têm direito a 50% da energia produzida. O Paraguai não usa toda a sua cota e vende para o Brasil o excedente. O mandato do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu vai até maio de 2022. Ele assume no momento em que devem começar as discussões sobre a renegociação de uma parte do Tratado de Itaipu. O documento prevê que em 2023 serão revistos os valores da venda ao Brasil da energia paraguaia. O presidente Jair Bolsonaro, antes de participar da cerimônia de posse, se reuniu com o presidente paraguaio, Mário Ábido Benítez. Além de Itaipu, os dois governos têm outros interesses em comum. O Brasil é o principal parceiro comercial do país vizinho. Em 2017, o intercâmbio comercial foi de 3,78 bilhões de dólares. E o Brasil mantém ainda o segundo maior estoque de investimentos diretos no Paraguai. Agora, a intenção é estreitar ainda mais esses laços em obras importantes para os dois países.